Bom, vamos lá então para a novidade do dia, o doutor tem novidade, tem produto novo, é o famoso G10. Ele chegou e chegou com estoque grande para a para-brisa de quem quer. Para todos de aplicativo, carro alugado, que querem colocar um produto mais escuro por fora e mais claro por dentro com retenção de calor, chegou para vocês o G10. Que qualidade, que visibilidade e o valor, cara, não vai mudar praticamente nada. Nada, nada para você que é alugado 2024, 2023, 2022 e para você que é particular de conversa também, está aí o produto, olha só, esse é o G10. Ele faz o que, doutor? Tudo o que você precisa, cara. Ele tem bastante privacidade, ele é G5 por fora e G20 por dentro, tá bom? Ele é um material exclusivo aqui, tá? Da Sun Protect, eu recebi esse produto e aí vamos aí fazer alguns carros com ele a partir de hoje. Quem for querer pôr G20 na frente, eu vou oferecer esse produto e vai ter uma margem pequena, tão pequena de a mais, que ele ia falar, meu Deus do céu, entendeu? Então, chegou para mim, olha só, o cliente aqui, esse é o primeiro carro que eu coloco esse produto, ele vai testar para nós, sabemos como vai ser à noite, mas é mais lacrado que o G20, é praticamente um G5 na frente por fora e um G20 por dentro, tá bom? Esse é o G10, tá bom? Ficou bem escuro, lacrado. Esse carro todo, sem ser o G10, é 200. Com o G10 vai subir aí cerca de, vamos colocar, acho que 5% do valor, tá bom? 5% desse valor de 200 aí, 5 ou 10, eu vou decidir aí, vocês me chamam para a gente conversar, tá? E vamos esperar o teste do menino, tá? O primeiro a colocar o G10, valeu!